3, 2, 1 gravando. Aníbal Moreno, o nome do argentino do Racing, volta a circular com força nos bastidores do Palmeiras. Vou trazer esses detalhes pra vocês, muita gente lá na Argentina cravando um acerto. Eu falei com pessoas do Palmeiras agora pela manhã, ontem à noite já tinha conversado com algumas pessoas próximas ao jogador e eu quero trazer um panorama desse interesse do Palmeiras novamente no Aníbal Moreno, jogador que quase vestiu a camisa do Palmeiras na última janela de transferências. Falo esses detalhes, trago as informações que eu aporei. Mas antes só, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, deixa o seu like pra gente, muito importante. A gente tá aí no momento de planejamento dos clubes pra 2024 e a gente já começa a acompanhar todas essas movimentações aí no noticiário, trazendo informações aqui pra vocês também no canal. Não esquece também de usar o seu cupom HERNANDEZ quando você utilizar a nossa vitrine virtual da Centauro. Tem o QR Code aí na tela pra vocês e tem também link na descrição do vídeo. Aí você usa o nosso cupom, ganha desconto. Já tem muito produto bom lá, muito produto com desconto na nossa vitrine. Então, essa é a boa aqui do canal. Centauro HERNANDEZ é o cupom pra vocês. Beleza? Bom, Aníbal Moreno, jogador que na última janela quase vestiu a camisa do Palmeiras. O Palmeiras teve interesse. Houve o interesse do lado do jogador. Houve uma comunicação entre a Abel Ferreira e o jogador. Mas acabou que não aconteceu por detalhes, aquelas coisas todas, na última janela de transferências. Agora, sim, há um interesse do Palmeiras novamente. O Palmeiras observa esse jogador. Ficou assim muito aquela coisa. É um jogador que se encaixaria perfeitamente naquilo que o Abel Ferreira pensa de futebol. Então, há sim o interesse do Palmeiras novamente nesse jogador. A questão toda é que dentro da Academia de Futebol, ninguém me crava que há um acerto. O que há algo muito próximo, que só falta uma assinatura, como alguns colegas argentinos têm noticiado. Esse lado de um pouco mais assertivo, de uma coisa mais próxima, vem muito da Argentina. E do lado da Academia de Futebol, existe essa questão de que não há um acerto ainda. Que o Palmeiras tem interesse de abrir conversas, de negociar, de fazer uma nova oferta. Mas que ainda não há um acerto. Não daria para cravar um acerto ou algo próximo disso. O Palmeiras tem muita cautela. É assim, o torcedor do Palmeiras fica muito bravo quando eu falo assim, a diretoria prega a cautela. Mas é assim mesmo. Porque na última janela, o Palmeiras chegou a avançar, o Palmeiras chegou a se acertar com o jogador. Houve uma comunicação entre a Abel Ferreira e o jogador. O jogador queria atuar no Palmeiras, queria novos ares. Queria estar na vitrine do Palmeiras e do futebol brasileiro. O Palmeiras que é um clube que tem estrutura. O Palmeiras é um clube europeu na América do Sul. Na questão de estrutura, na questão do treinador, na questão de busca e disputa, melhor dizendo, de títulos. Então assim, o jogador queria atuar no Palmeiras. Acabou que não aconteceu porque o presidente do Racing, para negociar, é um profissional difícil. É um cara mais complicado de você negociar. Vitor Blanco, historicamente, não é agora, sempre endureceu negócios. Sempre vendeu caro. Então assim, ele muda muito. O que você combina num dia, de repente mudam as condições do nada. Então assim, eu tenho essas informações que foi assim a questão do Palmeiras na última janela com o presidente do Racing. E o Aníbal Moreno acabou que não foi para o Palmeiras. Acabou que essa negociação não foi concretizada. Agora a situação é um pouco diferente. Você tem um Palmeiras que vai mudar a sua postura no mercado. E eu tenho falado isso aqui no canal. Então o Palmeiras vai se antecipar à janela. Para tentar contratar esses reforços. E o Aníbal Moreno seria aquele reforço do primeiro volante, o jogador de saída de bola, o jogador jovem. Com o perfil daquela busca do volante desde a saída do Danilo. Então o Palmeiras vai se antecipar ao tempo. O Palmeiras não vai demorar como deixou para a última hora, para o último instante. Como fez na última janela com o próprio Aníbal Moreno. Então a postura do Palmeiras vai ser diferente. Mas o que me garantem é que há um interesse sim. O Palmeiras vai olhar para esse jogador. O Palmeiras segue olhando para esse jogador. Mas que não dá para cravar um acerto nesse momento. Óbvio que as conversas vão acontecer. Óbvio que vai ter um desenrolar da história. E a gente vai acompanhar porque eu estou em cima da história, em cima do Palmeiras. Nessa questão do Aníbal Moreno. Que é um jogador interessante, 24 anos. É um jogador jovem, um jogador que atende os requisitos do técnico Abel Ferreira. E é uma questão agora de entender o que a postura do Racing nessa negociação. Se vai ser uma postura de mudar em cima da hora as condições. E do Palmeiras colocar um pouco mais de grana também. Porque é um jogador que é visado também no mercado europeu. E é uma negociação que vai acontecer. E o Palmeiras tem interesse em contratar esse jogador. Certo? Vou trazer detalhes. Vou apurar. Vou ficar em cima dessa história. E trazer tudo aqui para vocês no canal. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Deixar o seu like. Compartilhar os vídeos com a galera. E tamo junto.